I try to reach you, I can't hurt How strong the feeling when we die Across the ocean of my mind Lino Music, o blogger pra polo Raidins, ex-TV Across the ocean of my mind But in the air, I'm a child O sofrimento torna-me mais homem Quando canto os meus problemas homens E a cada paz que eu dou Revelo pra o mundo a minha dor Eu vou conseguir Eu vou conseguir Tu irás conseguir Tu irás conseguir Eu vou conseguir Tu irás conseguir De joelho eu peço pro pai Que me cuide e curta minha mãe Eu vou conseguir Tu irás conseguir E bem lá no fundo Mas que sempre foi meu paraíso A estrada é longa, não é difícil Mas eu tenho fé que eu vou conseguir Camino é pra frente Eu vou pra frente Não desisto porque sou vencedor Eu vou conseguir Eu vou conseguir Tu irás conseguir Tu irás conseguir Eu vou conseguir Tu irás conseguir Sofrimento tornou-me mais homem A realidade que eu vivo me consome E ainda após os conselhos da vôo Eu sempre serei grato pra quem me apoiou E eu darei sempre O lado para os que já se foram Vou conseguir Vou conseguir Eu vou conseguir E mesmo sem tudo Eu nunca vou desistir Sofrimento chegou Me torou-me mais homem Mano acredita Vamos vencer Aqui a família não para Alguém te ofensar Não está com mentir Viemos de muito longe Sofrimento me torou-me mais homem Viemos de muito longe Sofrimento torna-me mais homem Quando canto o meu próprio é mais homem E a cada paz que eu dou Revelo pra o mundo a minha dor Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Tu irás conseguir Tu irás conseguir Eu vou conseguir Tu irás conseguir Lino Music O blogger pra todos Reibis